Os covardes nunca estão na linha de frente. Essa é uma dura crítica do general Santos Cruz em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Ele escreveu uma coluna aqui no My News, no site do My News, onde ele faz duras críticas ao presidente e diz que é um absurdo a legislação brasileira não punir presidentes que fujam, como foi o caso do ex-presidente Bolsonaro. Ele diz ainda que o exército, foi ex-de todas as instituições que o ex-presidente Bolsonaro causou prejuízos, o exército foi o mais afetado. Prejuízos principalmente à imagem, ele diz.